Daqui a pouco tem futebol ao vivo e a EA Sports, como sempre, está apelando com você, venha com a gente. Logo mais tem Liverpool e Bayern Leverkusen na tela da EA Sports. Opa, vamos nessa, neste templo do futebol mundial. Imagens ao vivo em Liverpool, no Enfield. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Cairo Ribeiro. É a estreia dos times na fase de liga da UEFA Champions League, vamos nessa. Liverpool e Bayern Leverkusen. Vilani, eu espero uma grande partida, como não poderia deixar de ser em competição europeia. É a estreia nessa fase e é importante começar bem. O Liverpool vem com esse time para o jogo. Gomes entra, jogando com o contacto na defesa. Salah! Gol! Está 1 a 0, logo no começo. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí cabe destacar a qualidade individual do Salah. Ele pegou bem demais na bola e mandou para o fundo da rede. Andrade. Andrade. Jeremy Frinko. O Leverkusen recupera a bola. Terrier. O Leverkusen retoma a marcação. Bem na bola. Vem descendo em direção ao gol. Olha só. Não saiu. Está em jogo. A jogada é boa. A jogada é boa. Jaca com a bola. De lá mesmo. Mas o goleiro pega sem qualquer dificuldade. Darwin. Olha a policiada. O goleiro manda para longe. Sobe o goleiro. O sapato é impedido. O goleiro manda para longe. 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 Xaca. Virtz. Xaca. Virtz pega nela. O Bayern Leverkusen desce para o ataque. Uma bomba para fora. Muito para fora. Bateu forte. Mas sem direção. O Liverpool tem liberdade para atacar pela ponta. Quero ver. Ai, 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 ai. Pode ser a bola. Gol. Gol. São dois de vantagem agora no placar. Olha aí o erro de marcação no replay. Luga. Se no mano a mano. Já seria ruim. Imagina com mais gente livre. Ai fica impossível evitar o gol. E E-Sport se informa. Dois a zero no placar. Carrega. Vai jogando no sofrimento. Na raça. Estava achucado. Jogo parado é falta e é perigosa. O meu amigo Maestro Júnior fez muito gol de falta desse lugar. É a posição ideal para bater direto. Xaca. Lindo pote. O árbitro marca falta e vai levar perigo. O goleirão tem que arrumar bem essa barreira. A falta é perigosíssima. E ele vai bater direto para o gol. Mandou na barreira. O auxiliar confirma. Tiro de meta. Luiz Dias. Luiz Dias parte para o ataque. Cortou para dentro. Pega na defesa. Radek fecha o gol. Alexander Arnold bate na área. Faltou o capricho. Morreu a jogada. Grande desarme para acabar com o ataque. Se levantar a cabeça dá para passar. Não está valendo mais nada. A volta atrasada. Impedimento marcado. Se deixar a tartaruga para cuidar ela foge. Se afobou na hora de tocar. Se espera mais um pouco. A posição seria legal. Alejandro Grimaldo. Arrebeço lateral confirmado. Grimaldo. 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 Jeremy Frimpon. E botou para correr. Ignorou a marcação. Não tem perigo no rebote. O goleiro foi bem. McAllister. Robertson. Luiz Dias. Bola recuperada. É do Leverkusen. Campeão alemão. Vierz carrega. Avança. Puxa o ataque. Jeremy Frimpon. Frimpon. Intercepta na área. Corta o passe. Embatida de escanteio. Escanteio curto. A bola fica por ali. Produz a bola. Está pegando. Está sentindo ainda. Não está fácil. Na lateral corta. Vem para o meio. Kelly Hersey joga para evitar o gol. Levanta para a área. Chega. Sola a bola. Atenção. Cruzamento para trás. Salva. Que bloqueio. Luiz Dias. Está aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando. hoje ele está abaixo da Cris. Já com bola rolando. Vamos nessa. Segundo tempo. O Liverpool à frente. Bem à frente até agora. Sobra campo para jogar no ataque. Perdeu. Matou o ataque. Mohamed Salah. Olha só. Salah para fazer. gol. Gol. Para abrir. Três de vantagem no placar. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E dali de pertinho. O Salah não costuma decepcionar. Foi só concluir e correr para o abraço. Melan Salah. Jeremy Frimpol. Vai descendo com a bola. Xhaka. Tapsoba. Bola medida. Olha só. Das costas da zaga. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Virgil van Dijk. Salah. Tem a bola Nunes. Bloqueia a bola. Jonathan Tantá. Grimaldo. Engatilho. Para fazer. E é gol. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E aí concluiu bem demais. Cara a cara. Não quis nem saber. Chute potente para o fundo da rede. Impossível de defender. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1. No placar. Darvin. Darvin. Darvin Nunes. Defendeu. O goleiro mostra serviço. Cobrou na área. A cabeçada passa longe. Sem perigo. Direto para fora. Sobe a placa. Tem substituição. Darvin. Estou com ele. Impedimento. Por muito pouco. A chance era boa. Recupera. A bola ainda no campo de ataque. Lunes. Gol. Ficou cara a cara. Chamou a responsabilidade. Não se intimidou. O gol de novo para você. Gol de oportunismo. De quem tem intimidade com as redes. 4 a 1 no placar. A bola volta. A bola volta a rolar. Entra bem. Desarma. O árbitro a pique. O árbitro a pique. E vem três alterações. Olha só. Mudança de uma tacada só. A falta é cobrada na área. Arrepia dali. Manda para longe. Vai tentar armar o contra-ataque. Que lance. É para fazer. Gol. Gol melhor. Gol não. Pera, pera, pera. Gol. Leada. São quatro gols de vantagem. Tudo começa com a roubada de bola. E a boa armação do contra-ataque. E aí escolheu a força. E se deu bem. Pegou muito bem na bola. E guardou. Gol de quem não se intimida. Quando está cara a cara. Wirt. Alejandro Grimaldo. Recupera sem falta. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Olha só. Sobra campo. Para a arrancada. Pega o goleiro. Parou, parou. Atenção. Substituição. Bateu, bola viaja para a área. A capa com o perigo. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Desce sem marcação. E a arbitragem ar um no gol. Um grito de gol fica preso na garganta, Caio. E acertou, Guga. Não dá para reclamar de nada. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Subiu a bandeira. Não vale o ataque. Mas olha, foi por muito pouco. Encapia com a bola. Cheg. Deixam ele falando sozinho. Faz o suporte na área. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ajudou a defesa porque o lance era perigoso. Tem a bola, Lúbis Dias. Jogada limpa na bola. Se quiser, pode descer pelo lado. Soboslai. Lançamento por elevação. A marcada falta do Liverpool. Alejandro Grimaldo. Ezequiel Palacios. Chique. Deixa a marcação para mais que espetáculo. Mas quem tem amigo tem tudo. Cobertura perfeita. A bola saiu. É arremesso. Alexander Arnold. Endo. Soboslai. Confirmado. A bola vai rolar por mais quatro minutos. Passe por cima. Por elevação. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. Olha o cruzamento para trás. Para fazer do IES. Fim de papo. O Liverpool larga bem. Soma três pontos na primeira rodada. Mostraram confiança. Jogaram com inteligência. E venceram com méritos. Foi uma estreia muito promissora. Vila Niga.